Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam o caso. Um ferimento por arma branca em uma moradia na rua Gonçalves Dias, no bairro São Cristóvão, em Pato Branco, próximo das 9 horas da manhã desse domingo, 9 de junho. Entrou para nós uma solicitação através do 93, ferimento de arma branca, como a vítima no local, um homem. Chegamos no local, ele já estava fora da residência, a princípio, segundo ele, foi atingido dentro da residência, com ferimento de arma branca na parte da coxa, na parte posterior da coxa e também no antebraço. Tudo no membro esquerdo. Um ferimento considerável, ele mesmo já tinha aplicado uma espécie de torniquete com o próprio cinto. A gente chegou, fizemos a higiene do local, fizemos no próprio local, a gente fez a contenção da hemorragia, colocamos dentro da ambulância agora, fizemos a triagem com o médico do SAMU e vai ser deslocado até a UPA. Cabo Júlio conta que a vítima relatou à equipe de socorro o motivo das agressões. Ele comentou que, segundo ele, ele estava na residência junto com a companheira e aí o ex-marido acabou aparecendo na residência e não gostou do que viu e acabou atingindo ele com uma faca. Eles entraram em vias de fato e foi onde ele desferiu algumas facadas nele, tentou se proteger, pegou na perna e depois o meliante se evadiu do local. Então, vamos lá.